Em todo o mundo, quase 300 milhões de mulheres são portadoras do vírus. Só no Brasil, a cada ano, 20 mil novos casos são identificados. 8 mil acabam morrendo, vítimas do papiloma vírus humano, mais conhecido como HPV. O HPV é um vírus sexualmente transmissível. Ele tem 150 tipos diferentes, mas ele tem 4 tipos que seriam mais virulentos, que a gente chama. Dois tipos, que é o 16 e o 18, que são os que mais causam o câncer de colo de útero. E o 11 e o 13, que são os subtipos que mais causam as verrugas, que são aquelas lesões, geralmente na região genital. Vanessa é a gerente de vigilância em doenças imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde. Ela reforça que o HPV é altamente contagioso e a via sexual é considerada a principal forma de contágio. O HPV é transmitido pelas relações sexuais ou pelo contato com a ferida, com a lesão. Então, se tiver uma lesão na região genital e essa lesão entrar em contato com outra pessoa, ela pode ser contaminada. Desde o ano passado, a vacina contra o HPV faz parte do calendário básico de vacinação. As doses estão disponíveis gratuitamente nos postos de saúde de todo o país. Para ampliar a cobertura, o governo federal está promovendo uma campanha nacional, com a meta de vacinar mais de 80% das brasileiras com idades entre 9 e 13 anos. Somente em Santa Catarina, são mais de 117 mil garotas. A vacinação é composta por três doses, todas elas importantes. A menina toma a segunda dose seis meses após a primeira e a terceira dose cinco anos após a primeira. Sem a segunda dose, a menina não está protegida. Só com a primeira dose, ela não tem proteção. Ela precisa fazer a primeira e a segunda dose. Após a segunda dose, ela já está protegida, mas em cinco anos ela precisa fazer um reforço para estender essa proteção. A menina não está protegida, mas em cinco anos ela precisa fazer um reforço para estender essa proteção.